Jerusalém, sim eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Nossos olhos verão, sim verão, tudo belo que lá tem Porém, melhor, é com Cristo habitar Eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Nossos olhos verão, sim verão, tudo belo que lá tem Porém, melhor, é com Cristo habitar Eu vou, tu vais, sim eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Nova Jerusalém